Música Bem vindos jogadores e jogadoras, meu nome é Thiago e esse é o Diário Planealto, seu canal de Magic e The Gathering E hoje eu estou aqui para um vídeo rapidinho para comentar um pouco sobre esse novo anúncio da Wizards Da nova rotação do Standard, o formato que eu jogo, que desde que eu voltei a jogar Magic e comecei a jogar competitivamente Eu entrei no Standard, achei as coisas muito estranhas à primeira vista, mas eu fui me acostumando E eu imagino que esse novo anúncio da Wizards venha no caminho, numa direção a melhorar a questão da facilidade Com que os novos jogadores e os jogadores mais casuais entram no Standard e jogam o Standard Eu vou separar esse vídeo em duas partes, basicamente, a primeira parte eu vou falar rapidinho sobre como que é a nova rotação Basicamente, não é uma nova rotação, ela simplesmente voltou ao que era antes Há dois anos atrás, o Mark Rosewater, o Head Designer da Wizards, anunciou Num post que ele fez no próprio site da empresa, a nova rotação, como que funcionaria Ele explicou o porquê que três blocos e um set básico não funcionavam mais Ele explicou o porquê que eles estavam migrando de três coleções para apenas duas coleções por bloco E o porquê que eles estavam tirando as coleções básicas Se você não sabe, antigamente tinha três coleções formando um bloco Como o bloco de dragões de Tarkir, por exemplo Que era Cães of Tarkir, Fate Reforged e Dragons of Tarkir Então formava um bloco só, era uma só história Ele disse que acabava que a terceira ficava, às vezes, muito obsoleta E não era necessária Então ele criou esse novo formato de apenas dois blocos e sem a coleção básica Isso acarretou em muitas dúvidas por parte dos jogadores Com relação também muito aos reprints, né? Que as coleções básicas eram onde eles reprintavam muitas cartas Mas, enfim, foi instaurada a partir de Batalha por Zendikar Nesse formato de blocos E foi muito interessante Só que o que aconteceu é que eles disseram que a cada três blocos ia rotacionar O que isso ia acontecer? Todo ano nós iríamos ter duas rotações Que é o que deveria acontecer agora Nós tivemos o lançamento de Kaladesh há pouco tempo Então nós temos o bloco de Batalha por Zendikar Que é Batalha por Zendikar e Juramento da Sentinela O bloco de Sombras em Nistrad Que é Sombras em Nistrad e Luar Kana E agora o bloco de Kaladesh Que vai finalizar com Revolta do Éter Quando entrasse no ano que vem, em julho Em julho não, desculpa, em abril O novo bloco, começando pelo Amonkete O bloco de Batalha por Zendikar ia cair Ia cair Batalha por Zendikar e Juramento da Sentinela E aí ia ficar cinco coleções Que ia ser completada na segunda parte De Amonkete Segunda coleção, encerrando o bloco Seis coleções Então basicamente é isso A nova rotação que eles disseram, anunciaram há dois anos atrás Seriam de, no mínimo, cinco blocos E no máximo, no mínimo, cinco coleções E no máximo seis coleções Totalizando três blocos Por muitos motivos Eu vou deixar o link do artigo aqui embaixo Na descrição pra vocês poderem ler melhor Está em português Eles disseram que Principalmente pelo feedback dos jogadores É importante estar atento a isso Então ela deve ter percebido Não só através do feedback Mas através, de repente, de queda de vendas Ou algum problema do tipo Que eu não sei Isso aqui é só especulação Que esse formato não estava agradando E não está funcionando Não está sendo rentável E eles mudaram Agora, Batalha por Zendikar Vai durar até o próximo bloco Depois de Amonkete Logo, nós vamos ter quatro blocos juntos Então, fazendo o total de oito coleções Cada bloco tem duas coleções Então nós vamos ter O bloco de Zendikar O bloco de Nistrad O bloco de Kaladesh O bloco de Amonkete Quando cai Quando vier o primeiro Primeira coleção Do próximo bloco Depois de Amonkete Aí vai cair Dois blocos Vão cair Batalha por Zendikar E Inistrad Sombras Inistrad Com suas respectivas coleções Do bloco E novamente Vão ter cinco coleções Na rotação Vai ser basicamente isso O mínimo da O mínimo do standard Do standard agora Vai contar com cinco coleções E o máximo Vão contar com oito Quando vier a nona coleção Cai em dois blocos Basicamente vai ser isso Que vai acontecer Ou seja Apenas uma vez por ano Toda coleção Que for lançada Em setembro Em setembro Vai fazer O standard Rotacionar Aqui está a minha explicação Sobre a nova rotação Agora O que isso pode Acarretar O que vai acontecer Com isso Muitas perguntas A galera A galera está se fazendo Algumas pessoas Com pensamento Positivo Outros com pensamento Negativo Então vou levantar Aqui algumas questões E dizer um pouco Do que eu penso Como jogador Competitivo Dentro do standard Óbvio Você pode ser um jogador Casual Você pode ser um jogador De modern Que só está olhando O que está acontecendo No standard Ou você pode ter jogado O standard Por um tempo Ter parado Eu gostaria muito De saber também A sua opinião Mas vamos lá O que eu estou pensando Por exemplo A primeira coisa Que se especulou Bem As cartas De repente Vão ficar um pouco Mais baratas Por que? Porque Como os blocos Vão ser maiores Então essas cartas Vão poder ser usadas Por mais tempo O custo benefício Dessas cartas Vai ser muito bom Então isso é um Pro A favor dessa rotação Você vai poder Investir numa carta Ela vai jogar Por muito mais tempo Dentro do standard E provavelmente Com mais jogadores A Weezad Pode lançar Fazer mais prints Entendeu? Imprimir mais cartas E aí vamos ter Mais cartas no mercado Mais jogadores comprando E provavelmente Nós vamos ter Aí o mercado Bem abastecido de cartas As cartas vão ficar Com preço menor Ok Porém Pode ser que a Weezad Não faça Não aumente O sprint dela Então se nós tivermos Aí no metagame Algumas cartas Sendo muito requisitadas Pode ser Que vá aumentar Do mesmo jeito O preço das cartas Porque aí vão ser Muitos mais jogadores Atrás daquela mesma carta Isso aí é um contra Agora pensando no metagame Com mais coleções Nós podemos ter Um metagame Muito mais equilibrado Então nós podemos ter Quatro blocos Nós vamos poder ter Diversas cartas diferentes Então de repente Um field aí Cheio de decks Control Agro Mid-hand Nenhum sendo Opressor Isso pode fazer Com que o ambiente Seja muito mais saudável Que muito mais pessoas Queiram jogar o standard Ah Eu gosto muito de jogar de agro Mas não tem como jogar O standard agora Porque não existe Um deck O head deck Wins Ou um deck Burn Então não tem como jogar Eu só gosto de jogar disso Pode ser que abra A possibilidade De com todos esses blocos Terem mais criações de decks Porém Esse é o próprio Porém temos um contra também Se nós tivermos Se nós tivermos O reprint Ou o lançamento De cartas Muito Overpower Como nós tivemos Há pouco tempo Por exemplo O Siege Rhino Ou o Collected Company Que fizeram decks Como o Abzan E o Bunch Company Ficarem muito fortes E muito opressores No metagame Nós podemos ter Um problema muito grande Com isso Porque esses decks Vão ficar dominando o formato Por aproximadamente Dois anos Sem cair E isso realmente Pode ser uma coisa Muito chata Para quem jogava De Bunch Company A queda do Collected Company É uma coisa muito ruim A galera chora Sobre isso até hoje Entendeu Fica aí com Com saudade do Company Mas para a galera Que não gostava Desse deck Que jogava contra E via Ali Eu por exemplo Peguei Uma rodada De Circuito Liga Matic Onde em 4 jogos Eu enfrentei 3 Bunch Company Entendeu Então assim Por mais que de repente Estivesse equilibrado Tivesse um deck Que tivesse 50% 50% Ali na disputa Com o Company É mesmo assim É meio chato Você ver Somente o mesmo deck Somente o mesmo deck Enfim Se nós tivermos Algum relançamento Ou Como por exemplo Imagina se a Wizard Resolve reprintar As Fatlands Imagina só A tragédia A galera aí do Modern Ia ficar muito feliz Mas eu acho que seria Não seria nada saudável Para o Standard Visto que aconteceu Há pouco tempo Decks No Standard Valendo 4 mil reais Ok Thiago O deck vai valer 4 mil reais Mas você vai poder jogar 2 anos com ele É Mas Não seria O que a Wizards Quer Que é atrair Justamente os jogadores Novos Os casuais E os que estão Voltando a jogar E aí está Um outro pró Também Por exemplo Você joga o Standard Onde montou seu deck Mas por algum motivo Você tem que parar Você tem que estudar Focar na faculdade Focar no colégio Focar no trabalho Em alguma coisa E você ficou 6 meses parado Quando você voltar O seu deck Provavelmente ainda vai estar valendo Ou ele Ou grande parte dele O que seria mais difícil Na tua rotação Rodando 2 vezes por ano Provavelmente Se você parar 6 meses Seu deck Ficaria completamente obsoleto Ou grande parte dele Então isso é mais um Pro a favor da nova rotação Outra coisa que eu vejo Também como Benéfica É que Tendo 4 blocos Dentro do Standard Isso abre oportunidade Para novos formatos Budget Crescerem Ok Você pode não estar ligado Em outros formatos Além do Standard Mas Hoje nós temos Por exemplo O Palper T2 E o Silver Black Que são dois formatos Se vocês procurarem No Youtube Tem alguns canais Aqui no Brasil Que falam sobre isso Outros canais gringos Também Você pode achar besteira Mas existem muitas lojas Que fazem esse tipo De campeonato Voltado para um público Com uma renda menor Que mesmo assim Quer jogar Magic Ou um público Que está começando agora Que não quer investir Grande grana Mas quer jogar um torneio Quer jogar valendo alguma coisa Então você Com uma coleção maior De cartas Para poder Buildar decks Vai se tornar Muito melhor Esse tipo de De formato Outra coisa muito boa Também é aquilo Você montou Seu deck Aquele deck Você tanto gosta De jogar Poxa Eu por exemplo Estou jogando Bastante tempo Com BW Eu amo Adoro jogar de BW Eu as vezes vario Entre midrange E mais controle Dependendo do metagame Aqui da minha cidade Eu vou poder jogar Muito mais tempo Com meu BW Meu Gideon Agora vai demorar Mais um bloco Para cair Kalitas Entre outros Entendeu Então você Que montou seu deck Você que tem Muito apreço Pelo seu deck Você vai poder Ficar com ele Por mais tempo Isso é muito bom Na minha visão Então é isso aí Eu quis levantar aqui Apenas alguns pontos Acho que tem muita coisa Ainda mais Que pode ser discutida Eu gostaria muito De saber qual a sua opinião Essa é a minha opinião Eu estou mais Para uma posição positiva Com relação a isso Do que uma posição negativa Mas eu acho que só mesmo O tempo vai dizer Se o que vai acontecer Se o standard Realmente vai ser Um formato Que vale a pena jogar Um formato mais barato Um formato Competitivamente falando Variado Metagame variado Ou se a Wizards Pode De repente Lançar algumas cartas Aí Que vai quebrar O metagame E vai ficar aí Por dois anos Isso pode abrir espaço Também para rolar Banimento no standard Que é uma coisa Muito rara Mas se eu não me engano Isso já aconteceu Isso não é nada legal Né galera Rolar banimento no standard Mas enfim Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu espero que eu tenha esclarecido Qualquer dúvida Deixe minha mensagem aí embaixo Para a gente trocar uma ideia Deixe aí o que você achou Dessa nova rotação Se você é do standard Se você é do casual Se você está voltando A jogar agora Eu gostaria muito De saber o que você achou Sobre isso Vamos trocando uma ideia E se você curtiu o vídeo Deixe seu like Se você ainda não é inscrito No canal Inscreva-se Para não perder nenhuma novidade Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Tchau